E peço logo para você aí que está me assistindo, apoie a campanha para ajudar aos desabrigados do Rio Grande do Sul. Sejam campanhas grandes, sejam campanhas pequenas. Não importa. Por favor, se você tem agasalhos, roupas de frio em casa, se você tem roupas, mantimentos, doe agasalhos, roupas, calçados, roupas íntimas, nas lojas Riachuelo, C&A, Renner. Todas essas lojas do Brasil inteiro você consegue doar. Coloque essas doações em sacolas bem fechadas, leve nas lojas Riachuelo, C&A, Renner. Elas estão aceitando essas doações de roupas. Se você puder doar mantimentos, vá aos Correios e, por favor, coloque em caixas bem fechadas. E se você tiver alguma dúvida de quais os produtos que podem ser doados nos Correios, vá no Instagram dos Correios. Os Correios não aceitam qualquer tipo de doação, tá bom? Mas se for roupa, agasalho, as lojas Riachuelo, C&A e Renner estão aceitando. Aqui em casa a gente fez na Riachuelo, que eu mando meu beijo. Muito obrigado aí a Riachuelo pelo apoio. A gente foi super bem atendido pelos funcionários da Riachuelo. Eles nos disponibilizaram um carrinho para poder carregar todas as doações. Ainda tinha mais uma senhora lá no dia que nós fomos, eu e a doutora Sara. E eles disponibilizaram uma pessoa, um carrinho para ir até o carro, buscar sacolas, porque eram muitas sacolas. Então eles, muitos solícitos. A Riachuelo aqui do Paralela Shopping, aqui em Salvador. E eu agradeço demais ao empenho das lojas Riachuelo, também da C&A e da Renner. Nesta contribuição aí para os desabrigados do Sul, que precisam muito da nossa ajuda. Sim, doem roupas, doem mantimentos, alimentos para os bichinhos, tá bom? Por favor, comprem aqueles pacotes de ração para cães e gatos. Mandem, acho que nos correios, você tem que colocar nas caixas. É importante também todo tipo de doação. Alimentos não perecíveis, agora tem que ver se lá nos correios eles aceitam, tá bom, gente? Mas é muito importante roupas íntimas também, fraldas para as crianças. Brinquedos também, para as crianças que estão nos abrigos, que precisam de brinquedos, tá bom? Até porque isso vai durar muito tempo. As crianças precisam de brinquedos também. Então eu preciso dizer e vou falar durante todas as lives do início. Eu sei que tem gente que fecha, não gosta. Tem pessoas que querem fugir da realidade, não gostam de ver desgraça. Mas essa é a nossa realidade. Nós temos um problema à nossa frente, que são os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não adianta fazer festa, não adianta olhar festa, não adianta planejar festa. O ano acabou para o Brasil. Não tem mais festa para o Brasil. E se você que está me assistindo tem um pingo de decência humana, você não tem que comemorar festas. Festa de São João, festas juninas no Brasil inteiro. Não tem festa, gente. Não tem festa. Por mais que vocês pensem assim, não, mas eu tenho que comemorar. Eu não tenho que comemorar. Nós temos que focar 100% dos nossos pensamentos e energia que você ia gastar em festa em ajudar. Esse é o pensamento. Um país solidário, um país junto, unido, uma nação unida, não pode ter festa num canto. E no outro canto, a desgraça. A gente tem que pensar junto. Então, eu tenho esse pensamento. Eu espero que você também tenha, que você tenha esse pensamento. Sim, o ano acabou para o Brasil. O ano acabou. As festas acabaram. Não tem o que comemorar. A gente precisa, sim, olhar a verdade, olhar a realidade. A realidade é que tem milhares de pessoas desabrigadas. Assim como tem centenas de pessoas solidárias que estão lá, na linha de frente, tomando chuva, se molhando, se colocando em risco. Alguns voluntários perdendo as vidas para ajudar outros. E nós aqui estamos numa situação confortável. Você que está na sua casa, você está confortável. Você tem água, luz encanada. Você está seco. Você está confortável. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas eu não me importo. Eu vou continuar falando. Mesmo que eu perca o inscrito, perca a audiência, eu não me importo. Eu não estou aqui pela audiência. Eu estou aqui porque eu tenho um trabalho a ser feito. E, para mim, o ano acabou. O meu ano é totalmente voltado para ajudar estas pessoas. E eu me sinto muito impotente por eu não poder estar lá. Ô, Di Chico, então por que você não vai? Porque eu vou atrapalhar. Eu não tenho família lá no Sul. Eu não tenho nenhum familiar. O meu único parente já se foi com o meu sogro. E a irmã da minha esposa, que é gaúcha, ela mora aqui. E a mãe da irmã da minha esposa também mora aqui. Ou seja, todos os nossos parentes do Rio Grande do Sul estão aqui. O meu sogro já fez a passagem. E eu não tenho parentes lá para poder dizer vou ficar na sua casa e vou ajudar como voluntário. Eu não tenho. Então eu vou atrapalhar muito mais do que ajudar. Então eu me faço ajudando aqui na minha rede social. Em toda a força que eu tenho. E graças a vocês. Que na última ação que nós fizemos na sexta-feira, nós conseguimos arrecadar mais de sete mil reais. Em uma noite. Uma noite. Nós conseguimos mais de sete mil reais. Então eu sou muito grato a vocês. Muito obrigado. Mas eu preciso também dizer a todos vocês que o meu sentimento é que o ano acabou. Não tem festa. Eu adoro as festas juninas, mas eu não vou comemorar. Eu espero que cada um de vocês tenha esse sentimento também. Porque a gente precisa olhar para essas pessoas que perderam tudo. Não é o momento de comemorar. E um país decente, um país que realmente é unido, não comemora. A gente vê grandes nações. Por que existem grandes nações? Porque o povo dessas grandes nações, eles têm um senso de comunidade, de nação, muito coeso. Se um ponto desse país está precisando de ajuda, a nação toda se mobiliza. E o Brasil parece que é um pouco desconexo. E essa é a verdade. Algumas pessoas veem alguma desgraça. Ah, vou mudar disso. Não quero ver. Aí vem o meu canal, ajuda, peço ajuda. Ah, não vou ver isso. Pedir ajuda. Eu quero ver treta. Eu quero ver fofoca. Eu quero ver caos. Caos de brigas de youtubers, de brigas de coisas fúteis, de coisas fúteis, mas realmente você levantar a bunda dessa cadeira e separar roupa, levar até algum lugar. Você fez isso? Se você fez, parabéns. Faça com que mais pessoas façam isso. Tá bom? Agora, simplesmente mudar o canal não vai fazer você melhorar em nada. Tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês. Aqui na descrição dessa live tem três campanhas que eu estou abraçando. Eu não estou mais divulgando a campanha do Badim, não por eu não acreditar, eu continuo acreditando na campanha do Badim e SOS Enchentes. Mas a campanha do Badim está muito bem, está alavancada, tem muita ajuda e a SOS Enchentes também. Então, eu estou focando em três campanhas menores, mais pontuais, de Canoas, de Porto Alegre e Região Metropolitana. Então, aqui na descrição desta live e de todos os vídeos, vocês vão achar essas três campanhas. Ajuda aos desabrigados de Porto Alegre e Região Metropolitana que é com o meu amigo Rudimar. Rudimar, ele é incansável. Mas eu estou muito preocupado com o Rudimar porque ele está cansado e ele está na linha de frente, ajudando. E a chuva, hoje parece que deu uma trégua, mas a previsão é de chuva. E frio, tem muito frio lá no sul. Lá em Porto Alegre e Região Metropolitana. Então, aqui tem a campanha do Rudimar. O PIX é o 42, 186, 815, mil ao contrário, 57. Eu vou repetir. O PIX. 42, 186, 815, mil ao contrário, 57. Vou repetir. 42, 186, 815, mil ao contrário, 57. O PIX é para Rudimar de Freitas Costa Júnior. É o meu amigo Rudimar. Quem quiser ter todas as informações do Rudimar, está aqui também o WhatsApp dele. Se você estiver na região aí, Paraná, Santa Catarina, e quiser levar doações para o Rudimar, ou daí de sua casa mandar qualquer tipo de doação, tem o endereço dele também e o WhatsApp do Rudimar. Você mesmo pode falar diretamente com o Rudimar. O Rudimar está liderando um time de pessoas lá do Rio Grande do Sul, lá de Porto Alegre, pessoas que estão indo nos barcos, pessoas que estão ajudando outras pessoas, principalmente nos abrigos. Tem a campanha também do meu querido Rafael Rosa, que é de canoas. Eles precisam de colchões para o abrigo de canoas. E o PIX é colchão solidário arroba gmail.com. Esse PIX é para comprar colchões. Colchão solidário arroba gmail.com. O favorecido é o Rafael Rosa. Para o abrigo de canoas, Rio Grande do Sul. Colchão solidário arroba gmail.com. Colchão solidário arroba gmail.com. E tem o grupo que vai atender a população de Gravataí, Cachoeirinha, Porto Alegre e Canoas, que é do meu querido Jean Riffel. O Jean está fazendo marmitas, quentinhas, então você entende que tem muitas frentes, pessoas ajudando outras pessoas, mas com várias situações. Tanto o Rafael quanto o Jean, eles estão juntos também. O PIX do Jean é Jean.Riffel, com dois F's, arroba gmail.com. Jean, com G, ponto. Riffel, Riffel, com dois F's, arroba gmail.com. O favorecido é o Jean Riffel, ou Riffel. Está aqui na descrição. Você está assistindo no celular? Toca no título, você vai ver a descrição. Está no PC? É só apertar o mais, que aparece no título, e vocês vão poder visualizar todas essas três campanhas que eu estou ajudando diariamente, tá bom? E façam a parte de vocês, por favor. Seja minimamente doando. Gente, não interessa se você só doou um real, 50 centavos. Uma coisa muito interessante é que... Eu não lembro o que foi que falou, acho que foi o próprio Rudimar. Ele falou que não importa se uma pessoa doar 34 centavos, centenas de pessoas doando 34 centavos, 50 centavos, vai ajudar muito. Milhares de pessoas doando 50 centavos, vai ajudar muito. Então não pense, poxa, eu não tenho muito dinheiro para doar. Cara, não importa. 50 centavos, 1 real, qualquer valor. Roupas. Lembrem-se, roupas em bom estado, não roupas furadas, não roupas desgastadas. Sapatos em bom estado, não sapatos furados. Por que, gente? Primeiro, essas pessoas, elas precisam ter a dignidade delas de volta. Não adianta você mesmo, com toda boa vontade, doar uma roupa furada, um sapato furado. Isso não vai trazer a dignidade dessas pessoas. Então elas precisam se sentir dignas, recebendo uma doação digna, com roupas, em bom estado de conservação. Roupas furadas, sapatos furados, você descarta. E como diz a doutora Sara, não é descarte, é doação. Tá bom? Obrigado, gente. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado. E você que, por sinal, ojeriza a tragédias, saia desse país. Porque esse país é cheio de tragédias. Pega o voo e vai para outro lugar. Que também você vai encontrar a tragédia. Vamos lá. É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo para vocês todos. Obrigado pela compreensão. Eu espero que vocês possam me ajudar nessa campanha. Bora. Vou ligar para o Rudimar. Porque eu sei que tem gente que vai... Vai... Ah, meu Deus. Eu não aguento. Ele vai pedir ajuda. Vou mesmo. É hora de você... Você, amiguinho, que não gosta de ouvir tragédia, é hora de você dar tchau. Entendeu? Que eu vou ligar agora para o Rudimar, que você vai ouvir o que o bicho está pegando lá com ele. Deixa eu ligar para ele aqui. Oi, Rudi. Fala, que tal. Estou ao vivo. Maravilha, meu amigo. Estou te assistindo aqui. Estou caído da live. Aí eu apareci agora aqui. Rudi, rapidão. Fala aí o que você está precisando. Cara, muito produto de higiene. Tudo, absolutamente tudo, tá? Roupas quentes, masculinas, femininas. Roupas de cama, cobertores, lençóis, comida, muita comida. Hoje eu consegui aqui comprar 1.700 litros de leite, que a gente não estava conseguindo. Então, consegui com as doações comprar. Estamos comprando cesta básica. A cesta básica eu não consigo descarregar aqui no depósito. Então, o nosso depósito agora está simplesmente vazio. E quando chegam as doações, já tem destino na hora. Já botamos nos carros, já levamos para os abrigos, já levamos para as casas. E, Chico, está acontecendo uma coisa triste demais aqui. Que é assim, ó. Quem foi acolhido por famílias não está conseguindo pegar nos abrigos, tá? Chega nos abrigos, eles não querem dar a doação. Então, as pessoas não conseguem pegar nos abrigos. Cara, elas nos imploram para seguir ajudando, porque elas não têm outro recurso, entendeu? Porque não tem onde buscar comida, não tem onde buscar fralda. Então, só hoje, assim, eu interagi com mais de 300 pessoas. E dessas, 150, pelo menos, foram pessoas que a gente já ajudou. Seja tirando da água, seja levando para o abrigo, seja levando para a casa de parentes, né? Hoje, aconteceu uma coisa muito legal. Até te mandei o vídeo mais cedo. Sim. Chegou um pessoal aqui de caminhonete 4x4 para poder ajudar a levar as pessoas para tirar dos abrigos provisórios, temporários, né? E levar para abrigos provisórios, que são as casas dos familiares, as casas de amigos, né? E um pessoal chegou do Paraná hoje aí para ajudar. Eu vi, eu vi. Duas caminhonetes. Muito bom, muito legal, cara. Graças a Deus, então, conseguimos esse apoio. Amanhã de manhã, eles já estão indo lá para Guaíba e Eldorado, porque a água voltou a subir lá. E os carros pequenos não estão passando mais, então eles vão levar uma família em Sapucaia, que é uma cidade próxima aqui, e de lá já deslocam direto lá para Guaíba e vão botar a mão na massa conosco aí, né? Certo, Rude. Mas basicamente é isso, Chicão. É assim, ó. É produto de higiene todos, tá? Em especial para mulheres e bebês, cara. A gente está com dificuldade em fraldas RN, está com dificuldade em roupa de bebê, porque nos abrigos não tem onde lavar, cara. Então as pessoas passam dois, três, quatro dias com uma roupa e não tem onde lavar. E aí essa roupa muitas vezes é descartada, entende? Então, cara, dificílimo. Agora produto de limpeza tem uma demanda enorme, porque as pessoas estão nos abrigos, os abrigos precisam de produto de limpeza para limpar. As roupas quentes, agora aqui a gente está com 10 graus, cara. Amanhã a previsão é que acorde com 8. E a Serra Gaúcha aqui, que também tem muita gente desabrigada, está batendo 2 graus, 0 grau, entendeu? E, gente, é o seguinte, o Rude está pedindo essas doações, mas eu sei que tem gente no Brasil que me assiste, no Brasil inteiro. Não vai dar para vocês mandarem roupa para o Rude Mar. A gente, por enquanto, não tem uma logística. Então, doem o valor em dinheiro, qualquer valor. Rude, eu lembro muito o que você falou. Cara, não interessa se são 34 centavos, 50 centavos, é uma ajuda. Então, por favor, fale para as pessoas que o dinheiro que vocês estão recebendo do Pix, que eu estou divulgando, e outros canais, o meu amigo, o nosso amigo Felipe, do Opinião Sincera, do canal Opinião, o Gustavo Felipe, que eu mando um beijo. Amo o Felipe, eu amo mesmo. É o meu amigo. E você também, Rude, você mora no meu coração. Fala para as pessoas, o que vocês estão fazendo com esse dinheiro? Vocês estão conseguindo negociar com pequenos distribuidores? Isso explica. O que é convertido esse dinheiro? É, eu estava na live dos meninos até agora há pouquinho. Acabei de sair da live deles, né? Então, Chico, o que acontece? Nós estamos, por exemplo, as doações que estão na estrada, por exemplo, eu estou com alguns caminhões de doações que ainda chegam na estrada. Chegam quinta, chegam domingo, chegam outros na terça-feira. E as pessoas precisam de tudo imediatamente, entende? As pessoas estão passando fome, Chico. As pessoas estão passando frio. Então, o que nós fizemos, tá? Nós temos um grupo de meninas ali, que inclui a minha esposa e mais duas meninas. Elas ficam comprando o tempo todo, tá? Hoje nós recebemos, eu quero agradecer aqui no teu canal. Eu sei que não vai haver problema nenhum. Nenhum, pode falar. Pode falar. É o Guilherme Maia, lá da BFMF. Nós fizemos uma grande doação hoje. E a doação dele já foi revertida para cestas básicas. E compramos uma quantidade enorme. As cestas básicas já chegaram. E como eu disse, não dá tempo nem de descarregar do carro, porque as pessoas já temos destino para elas, né? Então, ele fez uma doação bastante grande em dinheiro aí. Nos ajudou muito. E nós já arrecadamos, Chico, nessa brincadeira aí, quase 70 mil reais, cara. E assim, não há dinheiro que chegue, tá? A gente recebe. As meninas, por exemplo, hoje nós conseguimos um distribuidor de leite da Santa Clara. Então, ele vai nos vender diretamente do distribuidor, porque no supermercado está limitado a duas caixas por pessoa, né? A mesma coisa a água. A água é um fardo por pessoa. Então, nós estamos comprando diretamente do distribuidor, com um preço menor, inclusive, né? O que nos ajuda bastante. Aquelas botinhos para marmita, essas embalagens para marmita, né? Que é muita demanda, que ela é descartável. Então, usa uma vez e foi fora, né? Nós conseguimos também o distribuidor. E o distribuidor agora está vendendo exclusivamente para nós. O que aconteceu? Ele fabricava lá 10 mil embalagens. Aí, ele vendia 2 mil para o Rudimar, 2 mil para o Antônio, 2 mil para o João. E ele passava os telefones das pessoas, dizendo assim, ó, eu não tenho mais, mas esse está doando, o Flamme está doando, o Ciclano está doando. A gente paga para ele, compra dele e faz doação. E aí, ele me disse assim, anteontem, ele me disse assim, Rudimar, eu vou vender exclusivamente para ti, cara, porque tu não vai acreditar o que aconteceu. Eu passei o telefone de duas pessoas que tinham para doação, quando as pessoas ligaram, informaram que estavam vendendo por um real, o dobro do que eu estou vendendo aqui, entendeu? Estão comprando de mim por preço de custo, para doar, e estão vendendo pelo dobro, entende? Então, eu vou vender 100% da minha produção agora para ti. Então, quem quer embalagem, entra enquanto assumir, que eu sempre tenho, porque eu estou com uma fábrica produzindo para nós agora. Valeu, Rudi. Leite, a mesma coisa, vem do distribuidor. Agora, nós temos um grande amigo, meu amigo Elisandro aqui, ele trabalha em um supermercado grande, numa cidade vizinha aqui em Viamão, que eu acho que é o maior mercado da cidade. E ele está apoiando muito nisso, porque o que acontece? Ele busca 12 distribuidores, o que é que nós precisamos? Precisamos de 500 quilos de massa. Ele busca 12 distribuidor, recebe lá e já transporta para nós aqui. Então, a gente está conseguindo muita coisa dele. Farmácias. A gente tem gente, donos de farmácias, que já tem nosso contato. Quando chega lá o lenço umedecido, quando chega lá a escova de dente, quando chega a pasta de dente, quando chega o sabonete infantil, quando chega o sabonete, quando chega o absorvente, a fralda para criança, a fralda geriátrica, eles já nos chamam e aí nós já mandamos buscar o estoque lá com eles. Então, tem 4, 5 carros do prédio que em tempo integral andando, seja para buscar doações, seja para entregar doações. Rudi. Está tentando entregar na ponta, lá na casa da pessoa, aquela pessoa humilde que recebeu... Tem uma casa aqui que é uma dessas pessoas que implora diariamente e eu digo para ela, não precisa, tu me diz o que tu quer, eu vou mandar te entregar. Elas que no início pediram, pelo amor de Deus, a gente está precisando muito e ninguém nos estende a mão. E aí eu disse, olha, pode ficar descansada que nós vamos te fornecer sempre que tu precisar. Ela está com 8 famílias, ela é uma pessoa humilde, tem uma casa pequena e está com 8 famílias acolhidas na casa dela, entendeu? Então, é uma demanda enorme. Então, todos os dias os meninos vão lá, seja para levar comida, seja para levar fralda, seja para levar roupa, né? A gente está com dificuldade de roupa e agora eu também quero pedir aqui na live, Chico, nós temos uma doação grande para trazer de Caxias do Sul, que é uma cidade da Serra vizinha, e estamos sem transporte para trazer de lá. Então, a gente precisa de um caminhão para vir de lá, né? Seja para alugarmos, seja alguém que queira fazer isso em cortesia para nós. Caxias do Sul. Caxias do Sul, da cento e poucos quilômetros de Porto Alegre, que é uma cidade atingida, mas Caxias recebeu muita doação por ser um acesso mais fácil do que o nosso. A nossa cidade está só com uma entrada, né? E Caxias acaba sendo até mais fácil de acessar. Não seria em regra, né? Mas com esses problemas nas estradas, então lá eles estão com muita doação e estão querendo distribuir para cá. E a gente está sem esse braço para conseguir receber, buscar, né? E agora, mais duas boas notícias. Conseguimos hoje um ponto aqui bem próximo da minha casa que o pessoal vai fazer, tem uma igreja que vai receber o que a gente não conseguiu receber, o que a gente não tiver capacidade de receber e conseguimos hoje um empréstimo de um pavilhão para guardar as situações que chegam de caminhão e poder fazer a triagem lá e a distribuição diretamente de lá. A nossa estrutura aqui que era de 25 metros quadrados vai passar a ser aí de 300 metros quadrados, imagino. Rúdi, deixa eu te perguntar. Primeiro, antes de eu perguntar para o Rúdi, você aí que tem um amigo caminhoneiro, você que é dono de empresa, você que é dono de transportadora, você que é um caminhoneiro autônomo, precisamos de um transporte de mantimentos de Caxias do Sul para a região de Porto Alegre. Por favor, tá? quem conhecer caminhoneiros, meus amigos caminhoneiros aí, motociclistas, por favor, entre em contato com seus amigos, parceiros que estão agora nesse momento em Caxias do Sul para poder fazer um transporte de mantimentos para o Rúdi Mar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou através, diretamente com o Rúdi Mar, que está aqui na descrição desta live de todos os vídeos do canal. Rúdi, deixa eu continuar aqui. Meu amigo Edu do canal Mototrend, ele quer fazer uma doação e existem outros paulistanos que querem fazer doações. Eu queria saber se depois você podia me mandar onde essas pessoas podem doar, visto que você disse que tem alguns transportes, alguns caminhões que estão levando os mantimentos para vocês. Não precisa ser agora, mas você tem como me mandar onde essas pessoas podem doar? Quais os contatos dos caminhoneiros ou das transportadoras? Claro, tu queres saber aonde entregar ou como transportar para cá? Isso, seja em qualquer lugar, onde vocês estiverem em braço. Por exemplo, aqui no Nordeste, na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, depois você me manda isso que eu sei que o Rúdi, gente, o Rúdi Mar, é impressionante como ele é organizado. É extremamente organizado. Então, Rúdi, você me manda na hora que você puder que eu já divulgo amanhã mesmo. Maravilha, eu vou buscar braço nas blindadoras, porque eu tenho um forte trabalho aqui, eu sou despachante, trabalho com documentação de veículos, em especial veículos blindados. Então, amanhã mesmo eu vou entrar em contato com a Brablin aqui e vou ver quais blindadores conseguem abrir as portas para nós para recebermos por lá, porque essa área de logística, como a gente está recebendo muita coisa de muito lugar, a gente não criou essa dinâmica de receber em determinados pontos. Lojas grandes fizeram isso, Riachuelo, Renner, né? Sim, sim. Mas nós podemos criar braço nas blindadoras, eu posso falar com a Brablin amanhã, entrar em contato com alguns blindadores em diversos lugares e vamos ver se eles nos cedem braços aí para... Divulgarei todos, viu, Rudy? Depois a gente vai fazer um apanhadão de todas as empresas que estão ajudando, eu vou divulgar todas, todas, sem exceção. Maravilha, meu amigo. Tá bom? Não tenho palavras para agradecer. Não, tamo junto, eu estou trabalhando daqui e você está aí na liderança. Rudy, obrigado, amanhã você volta. Maravilha, meu irmão. Um forte abraço. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Valeu, Rudy. Beijão, bom trabalho aí, meu irmão. Estou aqui, viu, com você. Esse é o Rudy Mar, gente. Está aqui na descrição o apoio que vocês podem dar também para a campanha do Rudy Mar, tá certo? Vou repetir aqui o Pix para quem puder ajudar o Rudy Mar. Pix 42, 186, 815, 1000 ao contrário, 57. Vou repetir. 186, 815, 1000 ao contrário, 57. Está certo? Rudy Mar de Freitas Costa Jr. E se você tem alguma dúvida da idoneidade deste homem, entre nas minhas redes sociais, pode até me cobrar qualquer coisa, porque esse homem aí, ele está correndo atrás, ele está fazendo coisas que eu nunca vi uma pessoa, quer dizer, vi sim, tem o Rafael Rosa, colchão solidário, arroba gmail.com, um outro Pix, e o Jean Riffel, e assim como outras pessoas. Estão todos aqui, as três campanhas que eu estou apoiando, são campanhas menores, mas são campanhas que estão ajudando milhares de pessoas, tá? Eu sei que tem outras campanhas, mas eu preciso ajudar as campanhas que ainda não tenham apoio massivo, né? E é isso. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto